Vocês não pediram um vídeo de meia hora? Vocês não bateram a meta de likes? Então toma um vídeo de meia hora, galera Então, velho, deixa o like no vídeo, mano Porque, velho, deu um trabalho do caramba fazer esse vídeo, galera Deu muito trabalho mesmo, né? Meia hora gravando Meia hora falando Meia hora pra... Mano, renderizar um vídeo de meia hora, galera Demora mais de duas horas, mano, no meu computador Então, velho, deixa muito like aí embaixo, galera Porque precisa realmente, beleza, galera? Então, velho, vamos tentar bater, sei lá, 20 mil likes nesse vídeo, mano Tem meia hora, velho Então, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga Pra todo mundo que você conhece, velho Porque esse vídeo precisa ser divulgado, galera, mano Meia hora de Boruto Vocês bateram o recorde de likes do último vídeo, mano Eu fiquei muito feliz, velho, a gente bateu quase 17 mil likes Então, velho, vamos tentar bater nesse vídeo aí, sei lá, uns 15, 20 mil likes Que, mano, se bater, eu, sei lá, faço um de uma hora Ou faço uma live, não sei Se bater 15 mil, eu faço alguma coisa que vocês quiserem, né, morro, galera? Então, velho, mano, aproveitem o vídeo Pega aquela pipoquinha Pega uma coquinha Alguma coisa pra ver Que, mano, tem meia hora de vídeo, mano Na primeira parte, a gente mostrou a casa Segunda parte, a gente falou com a Sarada Falou com o Sasso, tá ligado? Sobre a Sarada Ficou muito legal mesmo o vídeo, galera Então, mano, eu conto com todo mundo aí embaixo No like, demorou? E, mano, comentem aí embaixo O que pode acontecer aí na série, demorou, galera? Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora Tamo juntão, galera Então, fiquem com o vídeo aí Lembrando, velho, se inscreve no canal Ativa o sininho, galera E vê o primeiro vídeo de hoje que saiu aí no canal, beleza? Hoje ia sair 3 vídeos Mas já que bateu a meta de like do Boruto Eu resolvi fazer um de meia hora Porque, mano, vai demorar muito pra renderizar mesmo, galera Então, velho, eu conto com todo mundo aí embaixo Demorou, galerinha? Então é isso aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E é nóis, galera Então, fiquem com o vídeo Valeu Falou E tchau Ai, por que que o meu pai e o tio Sasso que mandaram eu vir ver a casa antes que todo mundo? Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem, né? Então eu vou ter que ver a nossa nova casa sem ninguém Ai, que droga Mas tá Pelo visto, ela é meio grande, né? Olha o tamanho dessa casa Meu Deus do céu Mas tá, tudo bem Ai, meu Deus do céu Tô com... Ai, tô com... Tô ansioso Tá, vamos lá Vou ver a casa em 3 2 1 E... Meu Deus Olha o tamanho dessa casa Então todo mundo se juntou pra fazer essa casa mesmo O meu pai tava falando que eles meio que fizeram uma homenagem pra mim nessa casa Que eu fui o salvador de Konoha O herói de Konoha Então eles fizeram uma casa super grande pra gente morar Meu Deus do céu Olha isso As armaduras do meu pai A roupa de Hokage O negócio da minha mãe Ai... Então é verdade A minha irmã quer mesmo se tornar uma ninja de Dambu Meu Deus do céu Caraca Tem até uma mesa de sinuca Meu Deus do céu Quanta coisa legal Olha minha mãe e meu pai nesse quadro O meu... As fotos do meu pai Hokage Igual eu tinha na outra casa Meu Deus O meu pai e o tio Sasuke E o pequenininho E meu pai e minha irmã Caraca O meu pai e minha mãe Meu Deus do céu Que legal Meu Deus Tem até alguns sacos de boxe Tá, vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 e... Pum! Nossa, que legal Vamos ver a cozinha Nossa senhora Nossa Olha o tamanho da cozinha da minha mãe Meu Deus do céu Caraca Eu não tô acreditando nisso Que casa gigantesca Olha isso Olha isso O tamanho dessa casa Meu Deus do céu Nossa, quanto forno Minha mãe ia poder fazer muito bolo nessa Meu Deus do céu Eu não tô acreditando nessa casa Olha meu pai e minha mãe Quando eles se casaram Que legal Meu Deus do céu Meu pai e minha mãe também Se eu não me engano Foi aí que meu pai se apaixonou pela minha mãe Foi nessa vez E se eu não me engano Foi quando eles estavam naquela missão De resgatar a tia Hanabi Ai que legal Olha eu, minha mãe, meu pai e minha irmã Meu Deus Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Há algum tempo atrás A vila inteira tava destruída E agora Agora a gente tem uma casa gigantesca Eu não tô acreditando muito feliz Meu Deus do céu Olha essa casa Tem até uma lareira Nossa, que legal Cara, meu Deus do céu Eu não tô acreditando nisso Meu Deus Que casa gigantesca Mas tá Tem mais um andar aqui pra cima Caraca Eu não tô acreditando nisso tudo Olha O Kakashi Sensei O Tio Sasuke pequenininho A Tia Sakura e meu pai Caraca Eles eram um time muito bom Meu Deus Meu pai Hokage Meu Deus Olha isso O time set mais velho O Kakashi Sensei Quando ele era o Hokage de Konoha Meu Deus Naruto e Hinata Aqui é o quarto dos meus pais Que legal Meu Deus do céu Tá muito melhor Aqui é outra casa Olha o tamanho do quarto do meu pai Da minha mãe Eu não tô acreditando nisso Olha isso O Jiraya Infelizmente eu não conheci ele Mas ele foi o Sensei do meu pai Então Ele era um cara muito forte Muito forte mesmo O meu pai O Kakashi O vovô Infelizmente eu nunca conheci o vovô Mas nossa Que quarto legal Do meu pai e da minha mãe Ele é muito grande Meu Deus Aqui é o que? Aqui é o banheiro Ah não vou ver o banheiro não O banheiro é deles Meu Deus Que quarto legal Olha o tamanho desse quarto O outro quarto do meu pai e da minha mãe Era daqui até ali só Tipo era muito pequenininho Agora olha o tamanho disso Meu Deus do céu Tá Aqui é o meu quarto Aqui é meu quarto Não é possível Aqui é meu quarto Com certeza Rimawari É Quarto da Rimawari Não tá tão grande Mas meu Ela não é mais uma criança Ela não fica mais tempo No quarto dela Ela passa o tempo Fazendo as missões dela Ela é uma ninja Então meu Deus do céu Que legal Meu Deus Mas é tudo o que uma garota precisa Ela tem um computadorzinho E tal Um guarda-roupa Um espelhinho E tal Não tá ótimo Tá ótimo aqui Nossa eu não tô acreditando Nessa casa gigantesca Tá aí Tem mais um andar Ah agora é meu quarto Agora não é possível Que não é meu quarto Meu quarto é o último da casa Meu Deus do céu Por que que eles colocaram Tantas fotos aqui No meu quarto O herói de Konoha O Boruto Eles fizeram uma homenagem Pra mim Que legal Caraca Que legal mesmo Ai meu Deus Eu quase caí aqui Caraca Essa foto é muito boa E eu em cima do tio Sasuke A Sakura A Sarada Nossa Falar em Sarada Ai eu tenho que conversar com ela Sobre o negócio do nosso filho Né Eu tenho que contar pra minha mãe A minha mãe deve saber já Ai meu Deus do céu Tá O meu pai O tio Sasuke lutando Ai eu daria tudo Pra ver essa luta Do tio Sasuke Do meu pai O meu pai A Kurama O meu pai Salvando a minha mãe Todos os amigos Do meu pai O meu pai Beijando a minha mãe Caraca Que legal Meu Deus do céu Nossa Por que eles colocaram Esses quadros no meu quarto Tipo Num andar do meu quarto Será que é pra mim Ficar feliz Eu não sei né Mas tá Deixa eu ver o meu quarto Meu Deus Eu tenho uma televisão No meu quarto Olha isso Eu tenho uma televisão No meu quarto Meu Deus do céu O meu quarto É muito legal Meu Deus Meu Deus do céu Ah essa foto Essa foto Meu Deus Como eu era desanimado Nessa época né Eu era meio revoltado né Mas caraca Olha isso Tem o meu computadorzinho Aqui A minha cama Uma foto do meu pai Quando ele é criança É o meu pai Ele era muito parecido Comigo né Olha isso Ele era muito parecido Comigo mesmo E eu e o meu pai né Que bom que hoje em dia Eu vejo o meu pai Como um herói Eu não vejo ele mais como Um cara que é só Só é o Hokage né Eu meio que me arrependo Daquela época Que Achava que o meu pai Se ligava pro Hokage Hoje eu vejo que A vila Esse cargo de Hokage É muito importante mesmo Olha Shuriken Minhas kunai Deixa eu pegar Essas kunai aqui Vou deixar comigo Essas kunais Que vai né Que acontece alguma coisa né Mas olha isso Eu consigo ver Quase Konoha inteira Do meu quarto Que Legal Meu Deus do céu Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Caraca Que Casa Sensacional Eu tenho um peixinho Meu Deus Caraca Eu vou chamar O meu peixinho De Sasuke Haha Pra zoar o tio Sasuke E aí Sasuke Ai Ele vai ficar muito bravo Comigo Mas tá Nossa Que casa legal Eu tenho que agradecer A todo mundo De Konoha Depois que construiu Essa casa pra gente Nossa Que casa legal mesmo Meu Deus do céu Mas tá Bom Agora eu tenho que falar Com o tio Sasuke Eu tenho que falar Com a Sarah Também sobre esse negócio Do filho Tenho que ver O que que tá acontecendo Ai ai Mas nossa Eu tô muito feliz Com essa casa mesmo Ela é gigantesca Olha isso Ela é gigantesca mesmo Ai meu Deus do céu Ai eu vou pegar Essa bandana aqui Vou pôr em mim Que E né Preciso deixar Ficar com a minha bandana Acho que nem a minha Acho que é da minha mãe Essa bandana Mas tudo bem Mas tá Agora eu tenho que ir lá Falar com o tio Sasuke Onde que ele pode Onde que ele pode estar agora Onde que ele pode estar agora Será que ele tá No lugar dos Uchihas Ai eu vou lá ver Mas meu Olha essa casa Ela é gigantesca Por fora Meu Deus do céu Eu não Mal posso acreditar nisso Se agora a gente tem Uma casa gigantesca Meu Deus do céu Ai eu tô tão feliz Com essa vila nova Sabe Tudo novo Meu Deus Eu nem acredito nisso Ai meu Deus Que coisa bacana Meu Deus do céu Ai ai Eu nem acredito nisso Meu Deus Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz mesmo Mas agora eu vou fazer de tudo De tudo mesmo Pra proteger essa vila Porque Sei lá Essa vila Sei lá Agora eu tenho um amor Por ela Sabe Olha Reconstruíram um muro Tá tudo Como devia ser Sabe Ai eu nem acredito nisso Ai eu tô muito feliz Ai ai Tá agora eu tenho que encontrar O tio Sasuke E essa área Tá Deixa eu ver Aonde que eles podem Ai Cadê o tio Sasuke Eu não acho ele Em nenhum lugar Eu já fui no lugar Dos Uchias Já fui Já fui onde meu pai trabalha Eu fui em tudo Quanto é canto E eu não acho ele Ai meu Deus do céu Será que ele tem Alguma missão Fora da vila Não Não Isso não é possível Não 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 Ai meu Deus do céu Tá Será que eu não achei ele Hoje o dia inteiro Já tá de noite Eu não achei ele ainda Eu vou ir pra casa então Fazer o que Ai meu Deus do céu Que droga Eu só vou contar com ele Sobre a sarada Eu não vejo ela Desde quando a vila For reformada Ah não O que que ele tá fazendo Pulando naquelas árvores Não 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 Tio Sasuke O que você tá fazendo aqui Boruto Boruto Nossa Quanto tempo Tudo bom Eu tô te procurando Desde cedo Nossa Será que você tá me procurando Sim Eu tava te procurando Eu preciso falar com você Oxi Mas ninguém me avisou Que você tá me procurando É mas eu tô te procurando Ah Para Boruto Ó Boruto O que foi Eu tô aqui porque eu tô Rondando pela vila né Agora eu sou policial Então eu tenho que rondar Meu Deus do céu Não é esse negócio de policial não Tio Sasuke Sim É claro Eu tenho que voltar Isso aí Entendeu Ai meu Deus E o porquinho Ah o porquinho tá lá Tá lá Ele tá treinando Lá no Lá na Academia Ai meu Deus Antes de eu te perguntar Eu quero te perguntar Você viu minha casa nova Tio Sasuke Nossa Não vi ainda Olha só a sala Nossa Que gigante É muito grande Tio Sasuke E os quartos São muito grandes também Caramba Nossa o Naruto sabe Decorar as coisas Mas não foi o Naruto Tio Sasuke Não foi meu pai Não foi? Não foi o pessoal Da vila que fez pra ele Nossa Tá ali em cima Tem os quartos Você vai ver também Ai Ah deixa Tu quer ver? Ah eu já vi Tio Sasuke Eu já vi minha casa Mas se você quiser ver Vai lá Ai tá bom Eu vou ver Eu vou ver Porque eu tô curioso Quero saber como é Que é teu quarto Ai tá bom Aqui Qual que é teu quarto? Qual que é teu quarto? É o último Ah eu caí de novo É o último andar Tio Sasuke Último andar Então eu vou lá Vou lá na frente já Sorte que eu tenho Um pulo alto né Ai meu Deus do céu Eu sei esse pulo aí Meu Deus do céu Tá tem um monte de fotos Suas na minha casa Eu fico até assustado Quando eu vejo Essas fotos suas Na minha casa Ai meu Deus do céu Olha aqui Tá escrito aqui em cima O que? Herói de Konoha Boruto É Eu não sei por que Eles tentam falar Que eu sou o herói de Konoha Tá passando alguma coisa? Ó Boruto O que é isso Boruto? O que? O que você tá assistindo aqui? Ah eu tava vendo Um desenho aí do Sasuke Ah tá Sasuke eu ganhei um peixinho Você viu? Deixa eu ver Sabe qual é o nome dele? Hum Sasuke É sério Eu chamei ele de Sasuke Pra que chamar seu peixinho De Sasuke Boruto? Ah sei lá Tá Sasuke Vamos lá fora Que eu preciso conversar com você Muito sério Tá tá O que que será que é? O que será? Vem aqui Ah eu não consigo descer Essa escada Vai Pronto Ai tio Sasuke Desde que a vila foi Totalmente construída de volta A sarada não veio me ver ainda Tio Sasuke Eu tô ficando bravo com isso Tô ficando irritado com isso O que que tá acontecendo com ela? Ai Boruto O que foi? Já falei Ela tem que se cuidar Boruto Não mano Não é isso Eu sei que ela tem que se cuidar Mas é porque ela não veio Nem me ver Nem me contar ela mesmo Que ela tá grávida Por quê? Ah Boruto Eu não quero te contar isso Eu não quero te contar isso Vai te deixar Fala logo Sasuke Sabe antes que eu fico irritado Vai deixar você triste Boruto Não Pode falar Eu prefiro a verdade Ela tem medo Que você termine com ela Hã? Ela tem medo Que você termine com ela Por que eu terminaria com ela Por causa de um filho? Não sei Mas ela pensa isso Eu gostaria de ter um filho Eu amei de ter um filho Tio Sasuke Eu só acho que eu sou Meio novo Mas sei lá Eu vou ser um ótimo pai Eu vou ser um Nossa Nossa Eu vou ensinar tanto juts Pro meu filho Eu vou ensinar ele A usar o Biakugan dele Ai meu Deus O Sharingan dele? O Biakugan dele Sharingan Biakugan O Shidori O Shidori O Shidori O Sharingan Ai eu vou ensinar O Rasenga Pra ele Ai Tio Sasuke Eu tô vendo que A gente vai brigar nisso Vou fazer questão De ensinar pra ele O Shidori Ai meu Deus do céu Mas tá Tio Sasuke Já que agora a vida Tá em paz Não tem ninguém Mais atacando Mas tem uns inimigos ainda Tem o Klan Tsotsuki Tem o Kawaka A gente tem que derrotar ainda Eu preciso controlar De vez aquele T-Seng Por isso mesmo Eu queria te encontrar Também Boruto Pra gente treinar Ah então vamos Então treinar Ai Vou sentir saudade Daquele antigo local De treinamento Ah mas é o mesmo lugar Mas só tá mais bonito Não é Tio Sasuke É então Agora tá mais bonito Olha os muros De Colô Como que tá Olha isso O que? Olha isso aqui O que? Ah ela tem um chapeuzinho Eita Tu matou a ovelha Coitada dela Ah pra comer uma carne Tio Sasuke Tô com fome Ah tá Tá Tio Sasuke Como que eu consigo Controlar meu T-Segan Bom Então eu vou te Vou te ensinar uma coisa Lembra que As duas coisas Você precisa Tipo Ter o medo E ter o perigo Né? É Sim Aquela vez eu olhei pra lua Também deu certo Sim Então esses dois chakras Que você tem São diferentes Do seu chakra normal Que existe em você Que é Já que você é humano Você tem um chakra normal Então Os dois você precisa treinar De modo diferente Entendeu? Pra sim Soltar toda a raiva De uma vez E conseguir controlar Os três ao mesmo tempo Ai meu Deus Como que eu faço isso Meu Deus do céu Então Boruto Entenda O primeiro chakra Que é o chakra normal Você consegue controlar Normalmente Que é do seu próprio corpo Sim O segundo chakra É o chakra da raposa Que você tem que se controlar Com a raiva E você tem que Lembrar de coisas Tipo Que deixam você Bravo mesmo Entendeu? Pra você usar E o terceiro Ah não Acho que não O da raiva É o Teseiga O perigo É o que você tem Que ter a sensação De perigo Quer dizer Quando você Você tem que lembrar De alguma coisa Que vai te fazer morrer Entendeu? Pode ser até O soco da sakura Se você quiser Ai gente Então eu tenho que Meio que controlar Esses três fases Do meu chakra Sim O medo A raiva E o seu chakra normal Ai Tá bom então Tá Eu vou tentar Calma Uma coisa que me deixa Com raiva É Com raiva Com raiva Ai Aquele kawaki Destruiu a vila Aquele kawaki Ele destruiu a vila Ele sequestrou a sarada Ele Ele quase matou meu pai Ele Ele quer matar todo mundo Ele quer acabar com o mundo ninja Eu não vou perdoar ele Tio Sasuke Muito bem Boruto Agora você tem que controlar isso Sem precisar falar E sem precisar Pensar muito Entendeu? É só você ter que lembrar Do sentimento Que você tá sentindo Tá Lembre desse sentimento Lembre desse sentimento Tá bom Tá bom Respira fundo Boruto Respira fundo Não deixa essa raiva Tomar você Quer ver? Eu vou te deixar muito bravo agora Quer ver? Como? Bolt Não me chama De Bolt Não me chama De Bolt Eu acho que achei Um jeito de deixar você Mais bravo ainda Ai Tá Ai meu Deus Olha esse cara Controla 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 Isso mesmo Bolt Muito bom Muito bom Bolt não Nossa Tá querendo bater já? Ai Tio Sasuke Eu não vou te bater Eu tô controlando isso Tô conseguindo controlar Ele Eu não tô irritado Só tô me sentindo mais forte Olha a minha velocidade Tio Sasuke Muito bem Agora a gente precisa Treinar teu corpo Pra controlar as duas formas Ao mesmo tempo Tipo essa Você fala aqui Que eu já consigo controlar? Sim Essa aí Mas você tá usando O Tsega ao mesmo tempo? Tô Vai Tio Sasuke Vamos testar ela Pera aí Pera aí Calma aí Deixa eu me preparar Que a última vez Eu quase fiquei inconsciente Tio Sasuke Isso daqui Gasta muito Meu chakra Tio Sasuke Muito bem Muito bem Eu vou te dar Um rasenho Com toda a minha força Tio Sasuke Tudo bem Pode vir Pode vir Moruto Então vai Preparado Bolt Você não me pega Bolt Não Rasenha Meu Deus Meu Deus Isso 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 foi a minha força Tio Sasuke Nossa Você me Me lançou Muito alto Mas Tudo isso Foi realmente A minha força Sim Não Isso não é possível Olha isso Tão alto Que eu pulo Olha isso Nossa Você tá muito mais forte Então quer dizer Que seu corpo Tá aguentando Agora mais chakra Será que é porque Eu tô mais velho Que eu tô aguentando Agora essa forma Vez É porque Tantas batalhas Seu corpo vai se acostumando Entendeu Cada vez que você batalha Mais forte Seu corpo fica Olha isso Eu tô conseguindo Aguentar Eu não sei Eu aguentei Tipo Só um rasenho E desmaiei Olha isso Acho que seu corpo É que nem um Como eu posso falar Tá ligado Aquelas coisas Quando a gente puxa Demais Ele vai se esticando 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 Quanto mais a gente puxa Seu corpo deve ser desse tipo Quanto mais você gasta ele Mais ele vai se esticando Entendeu Mais vai ficando forte Será que se eu entrar no modo Seminha agora Eu vou desmaiar Ou você acha que é muito Vamos tentar então agora A gente tem que tentar Vamos lá Será? Vamos Vou tentar então Agora que você é mais velho Não, não, não Boruto Boruto Ai meu Deus Boruto Ai só acabou Meu chakra um pouco Tem certeza que é só um pouco? Que tu tá Tá desgotado Ai não Foi só um pouco Eu ainda consigo Eu ainda consigo Boruto Ai tá Acho que é melhor Eu ir pra casa Descansar Tem certeza que você Tá bem? Ai eu tô Eu preciso Aguentar essa forma Essa forma Que vai me ajudar A derrotar o Kawaki O Kwan Tutsuki Acho que só ela vai conseguir Esquece que são Três formas Que você tem que aguentar Entendeu? Então Toma cuidado Eu não sei como Meu pai aguenta as duas Mas se bem que meu pai Não tem um olho Um olho diferente Pois é Tá Eu vou pra casa Descansar Amanhã a gente Continua o treinamento Tá bom Tutsuki? Muito bem Até amanhã Boruto Tchau Tutsuki Tchau Ai meu corpo Meu Deus do céu Eu acho que eu tenho Que me acostumar mais Com essa forma Kurama e Tenciga Meu Deus Se não eu tô ferrado Ai 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 minha casa nova Nossa Eu não tô acostumado Com ela ainda Eu tenho que avisar ele Eu tenho que avisar ele Pera aqui Aqui quebrei já a janela Ai vou ter que avisar Boruto 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 Bolt Ai meu Deus Volt Bolt 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 Ai Tutsuki Tá fazendo aqui É de madrugada Corre rápido É rápido É urgente O que aconteceu? A sarada O que tem a sarada? Ela foi sequestrada Por quem? Eu não sei Mas eu acho que foi um cara Do clã Tutsuki Porque tem um É um aqui perto Vem cá Boruto Meu Deus mentira isso Vem cá Ai cadê ele? Cadê ele agora? Cadê ele? Meu Deus mentira isso Mentira isso Sente alguma coisa? Já tirei meu Tutsuki Já tirei meu Tutsuki Cadê? 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 Não, 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 não Cadê a sarada? Cadê a sarada? Achei ele Achei ele Ah ele tá aqui agora Ele tá escapando A manha Isso, isso Vai, vai, vai Eu vou te ajudar Boruto Não Tutsuki Eu vou derrotar ele sozinho Calma Você consegue derrotar ele sozinho? Consigo Consigo Vai, então usa o seu Rasenga Vai Calma Que eu vou usar Ah, ele é forte Satsuki Ele é forte Meu Deus do céu Vai Use o que eu falei hoje Vai Estenda seu poder Tá, 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 tá Ele é muito forte Satsuki Meu Deus do céu Ele é forte mesmo Você não tá conseguindo botar a força que você botou quando você deu um soco em mim Ah, mas será por que, Satsuki? Por que será que eu não tô conseguindo usar essa força? Lembra do sentimento, Boruto, lembra do sentimento Ah Ah, Zenga Ele tá castrado, não, não, eu não posso deixar ele fazer isso castrado Não, 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 calma, calma, calma Eu já sei, eles querem, eles querem a força do seu filho Será, Satsuki? Eles querem isso por causa do seu filho, Boruto Não, 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 não Eu não posso deixar ele fazer isso, Satsuki Eu não posso deixar ele fazer isso, não, 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 não Calma, calma, calma Boruto Eu tenho que me concentrar Eu tenho que me concentrar, calma Tá Eu juntei chakra suficiente Isso, isso, eu tô vendo, eu tô vendo em você Consigo entrar no modo Kurama agora Nossa Meu Deus Você conseguiu, Boruto Você usou aquele poder Que poder foi esse? Meu Deus do Sasuki Você usou aquele poder que você usou em mim Não lembro Por que você conseguiu agora? Eu não entendi isso Eu falei, você tem que lembrar do sentimento, Boruto Você tem que lembrar do sentimento Mas por que será que eles estão atrás da sarada? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Eu tenho que achar ela Não, 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 não Já falei, Boruto Eles estão querendo o chakra do seu filho Mas por que o chakra do meu filho? Ele nem nasceu ainda, Tio Sasuki Porque eles sabem a verdade sobre os Uchihas E você também Mas por que? Ai, eles sabem do meu filho Como que eles sabem disso, Tio Sasuki? Não é possível Ele nem... Boruto, 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 Boruto Que? A gente pode ter um espião na vila Será? Talvez sim Como que eles vão saber que eu tenho um filho já? Então, por isso mesmo, Boruto Não, 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 não Cadê a sarada? Cadê a sarada? Agora a gente tem que ser bem sigiloso, entendeu, Boruto? Mas cadê a sarada? Eles levaram ela? Levaram, a gente tem que ser rápido Não, não, não Eu tenho que... Eu tenho que... Não, não, não Calma, calma, calma Calma, matar eles não vão ela Porque eles precisam do meu filho Se eles matarem a sarada Eles já eram o filho Então ela tá viva Só tendo que achar onde que ela pode estar E se eles quiserem roubar só o chakra do seu filho? Mas ele nem tá vivo ainda, Tio Sasuki Não é possível fazer isso Ah, é verdade Tio Sasuki E se eles usarem? Não, 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 não Já que ele é meu filho e neto do meu pai Ele pode ter o chakra da raposa Também, verdade E se eles estiverem usando pra reviver a Jube? Boruto Isso é muito certo, Sasuki A gente tem que ir, Boruto, logo Mas lá onde tá a Jube mesmo? Eu acho que sim A gente pode, pode até lá Meu Deus do céu Vamos, 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 vamos Meu Deus do céu Boruto O que, o que, o que A gente te diz uma coisa Agora eu vejo que você vai ser um bom pai Por que você desiste, Tio Sasuki? Porque você se preocupa tanto com eles Você acha... Ah, é lógico que eu me importo, Sasuki É meu filho e minha namorada Aqui vai ser minha futura esposa É lógico que eu me importo, Tio Sasuki Então é isso, Boruto Dá pra ver que eu te ensinei muito bem Vamos lá, Boruto, vamos Vamos, Sasuki Eu preciso encontrar ele Eu preciso encontrar ele Eu não posso deixar eles relarem a mão na sarada Não, 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 não Se eles relarem a mão no meu filho na sarada Eu vou acabar com ele Eu vou perder o controle, Sasuki Do meu corpo Se eles relarem a mão na sarada Você tá mais rápido que eu, Boruto Não, 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 não Onde que eles podem estar? Onde que eles podem estar? Onde que era a Júbita e o Sasuki? Vem cá comigo, vem cá Me segue Tá bom, então vamos lá Ai meu Deus do céu Eles não podem encostar a mão na sarada Eu não vou perdoar eles por sequestrar meu filho Vem cá, Boruto Mais Boruto Vem cá Ele nem nasceu ainda Boruto Eu vou jogar o Rasenga mais poderoso que eu tenho lá Não, Boruto Boruto Eu não vou perdoar ele Boruto Lembre do sentimento que eu falei Não perca a raiva Que o Sasuki sequestraram o meu filho Que nem nasceu ainda Eu vou arremessar o Rasenga mais forte da minha vida lá agora Você quer acabar matando a sua esposa? Sua esposa não Sua assarada? Eu não vou matar ela, Sasuki Não, olha o poder que você tem na sua mão Você acha que eu vou acabar matando ela? Por isso mesmo Controle a sua raiva Lembre do sentimento Concentra em seu poder Ah, tá bom Vai, concentra em seu poder Concentra Isso Isso Respira Tá, tô calmo Mas se eu encontrar alguém do Klan Tutsuki Eu posso matar eles Você pode destruir eles Mas toma cuidado com a imensidão do seu poder Tá E olha bem onde você vai aceitar, entendeu, Boruto? Tá, você tem medo de acertar um Rasenga em um lugar e explodir tudo? Sim Tá, então Será que a sarada tá aqui? Você não consegue usar o seu Sharingan, alguma coisa? Ai, duro que eu tô com o Tenseiga, mas eu sei que ele não vê lá na frente que eu vou abrir a Kugan Eles estão com proteção, não tá vendo, Boruto? Que proteção? Proteção de chácara Não dá pra localizar a sua seia Só pode ser que estejam aqui Nem sei o direito que tem lá dentro agora Ai, mas achei melhor a gente entrar, Tutsuki Se ele estiver com a sarada aqui, eu não vou perdoar eles Tá, vamos entrar então, Tutsuki Vamos lá, Boruto Ai, meu Deus do céu Eles sequestraram meu filho que nem nasceu ainda Eu vou acabar com eles Só pra renascer uma estátua idiota Pode destruir o mundo inteiro Eu não vou perdoar eles Eu não vou perdoar eles Lembre-se de uma coisa Se a Kaguya reviver, teremos um grande problema Você quer ir junto, então? Eu acho que sim Ai, tá bom, então eu vou entrar junto Tá preparado? Tudo bem Eu vou te dar as ordens, tá? Eu vou te ajudar, caso você precisar Tá bom, então Vamos salvar a sarada agora Vamos!